Separei o Roly, quem sabe a gente se esparre algum Roly Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Três, dois, um, no, demô! Vai tomar aula, seu palhaço Tá de boa, por isso meu truto aqui, eu dou trabalho Eu quero que se foda, mano, esse é o proceder Um branco de durega é o negudido, bebê É branco não, você respeita o nove Cê sabe que aqui eu chego te matando, mandando uma levada Sabe por que cê tem que respeitar o nome? Não sou preto, eu sou índio Onde não é meu espaço de fauna, é seu espaço de casa ou branquela Se cê é índio, cê é preto também Cê não sabe da cultura, cê não sabe o que cê fala Vai se puder, seu arrombado Cê não é MC, cê não é porra nenhuma Mas cê tá mais bacana, brava Vai tomar no meio do seu cu, ô meu truta Cê não me conhece, cê não conhece a minha luta Cê acha que eu não sei dessas paradas? Quantos índios que tem que morrer pra na sua mesinha Tem uma fruta Moro no caldeirão Na minha mesa não tem fruta Mal tá tendo arroz e feijão De boa amigo, meu verso é raro Cê acha que eu sou igual você e o Cidinho que vota no Bolsonaro? E o Cidinho não tem esse poder Cê sabe que aqui eu mando meu pistalho aqui no proceder Cê sabe que você é um idiota Apropriação cultural não Você que é apropriador de fauna e da flora Nunca não Pode ter certeza, mano, eu sou insano Você que deve, mano, assassinar a fauna e a flora Mal narigão de tucano Vai tomar no seu cu Cê sabe que aqui no freestyle vou te gastar E o seu nariz, ô peixe Que você dá uma respirada Na batalha roda fica sem ar Ae, por ordem de rima, certo? Vamos dar aquela atenção pros moleques Muito barulho pra quem gostou das rimas do peixe Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das rimas do nosso Ooooooo 1 a 0 certo e tudo que vai Vão vai Alto beat, amigo O bagulho vai pegar fogo E aí, Brancão? Vocês viram o bagulho? Ae, bro Esse cara é monstro Oh, oh, oh Puxi É o transporte Prrram, o pô É o transporte A Daredey ele é o Xixi, mei, velho Ae, vamos, pô Xixi meia velho Biliguito Levanta a mão aí só quem gosta da mãe, curte hip hop, certo? Aê! Ou 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 ou! BATALHA DO ESTUDANTES, ESA É NOSSA GANG, QUE VOCÊS QUEREM VER? SANGRE! BATALHA DO ESTUDANTES, ESA É NOSSA GANG, QUE VOCÊS QUEREM VER? Nessas suas palavras, parça, te explico, na picadilha, cê sabe que aqui o 9 improvisa Índio, pansexual, o bandista, prazer, me apresenta o franquistar das minorias Diferente mano, por isso pense que já te estraçalha, da hora que cê representa as minorias Só que a minoria cê tem que representar no dia a dia, não é pra puxar grito falando essas merda aqui na batalha, refletindo a minoria, sabe, te explico no emprate, vou mandando ideologia, que é de verdade, bandido, nós conhece quem é bandido de verdade, e não os caras te não sabem ler e vem de crack Tipo você, que não é bandido, pode ter certeza mano, que você não é potente, porque cê tá de óculos escuro, não tem nem coragem de me encarar na sua frente Pode ter certeza que eu to nessa estrada, mas é tudo isso mesmo, porque nós veio da quebrada É porque o olho é a porta da alma, cê sabe que aqui pegar o 9 sempre improvisa, cê não sabe o que se passa na minha mente e na minha alma, ou seja, você não enxerga minha picadilha Só fala merda, só fala merda, o 9 é um bosta, bosta que trava no seu cu e arranca sua hemorragia Música O que? A CIDADE Estrela A CIDADE A CIDADE O que? A CIDADE Foi muito merda de boa, meu mano, por isso seu rap no cura, no cúre Foda-se se sua hemorroida, quer se curar, usa ciclata e cure Tá suave meu mano, por isso que de você eu tenho dó MC que é nem menzinho, só ganha com decorada, vai passar seu hipogloss Por ordem de rima certa, tem várias pessoas aqui falando não sei o que, não sei o que Muito barulho pra quem gostou das rimas do 9 Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do peixe É isso mesmo, 9 certo, 2x0, parabéns peixe, monstrão